E esse teste tá demorando uma eternidade! E agora acabou a tinta da minha caneta? Oh! Oh, Lily! Hã? Você tem uma caneta sobrando? Aqui está, meu amigo! Obrigada! O que foi? Seus dentes! Por que todos estão olhando pra mim? O que é de errado com a minha cara? Você acabou de retocar o batom? Ah, eu não posso acreditar! Tô arrasada! Ok, não pode ser tão ruim assim, não é? Eca! Não acredito que todos me viram assim! Nunca mais vou usar batom! Eles vão esquecer isso! Obrigada! Posso te mostrar um pequeno truque? Acho que sim! E agora? Tá legal! Sim! Espere! O que há de especial nisso? Tem mais uma etapa! Estique o dedo indicador! E coloque na sua boca! Agora está no seu dedo! Não nos seus dentes! Isso é incrível! Vamos voltar! Ei, pessoal! A palhaça da maquiagem voltou! Babaca! Por que você não sorri pra nós? Babaca! Alguém está provando o seu próprio veneno! E tem um rosto horrível de batom! Parece que outro dia de escola está na área! Vamos lá! Quanto mais esperarmos, mais nervosas ficaremos! Sua vez! Caramba! Você não dormiu ontem à noite, Lily? Não sei como eu vou ficar acordada agora! Tô bem pra tirar uma foto, né? Você não se olhou no espelho hoje, né, Lily? Oh, não! Essas olheiras estão monstruosas! Eu tenho corretivo, mas não sei se é da cor certa pra você! Mas esse batom deve ajudar! Isso vai salvar o dia! Confia em mim! O quê? Batom pras minhas olheiras? Vou tentar qualquer coisa neste momento! Se você tiver olheiras escuras sobre os olhos, pode usar batom vermelho pra cancelar a cor azulada da pele! Aplique levemente assim! Feito isso, use um pincel para suavizar tudo! Sim, assim mesmo! Logo as cores começarão a se anular! Mas, para combater o restante, passe um pouco de corretivo por cima! Depois de aplicar o corretivo, misture tudo com o pincel! Parece estar indo bem! Ei, suas olheiras sumiram, Lily! Esse truque é mesmo incrível! Hum, parece que estou esperando por você! A Vicky salvou seu dia hoje, Lily! Mas ano que vem, tente dormir um pouco antes do grande dia! Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito... Finalmente acabei de escovar! Agora é hora de cachear! Vou preparar enquanto está aquecendo! Aqui vamos nós! Isso deve funcionar! Ou não! Vamos deixar por mais tempo dessa vez! E... Ah, por favor! Essa coisa não está nem quente! Ah, eu desisto! Oh-oh! Sofia, meu cabelo! Desculpe! Foi um acidente, eu juro! Mas olha só esse cacho perfeito! Você se importa de fazer o resto também? Não sei se vai funcionar de novo! Uau! Isso é incrível! Por que se incomodar com Babyliss de novo? Parece que acabei de vir do salão! Obrigada! Agora só preciso de um lugar pra ir! Como é mesmo que se escreve Renascença? Ok, agora concentre-se! Minha mão está ficando cansada! Qual é mesmo o meu nome? Vamos lá! Hã? O quê? Isso é tortura! Vou descansar só por um segundo! Ah! Quem acendeu as luzes? Espere! Isso já é a luz do dia? Sim! Eu caí no sono! Quem é aquela bruxa no meu reflexo? Não posso ir pra aula assim! Virar a noite é terrível! Que cheiro glorioso é esse? Há algo aqui que preciso agora! Sim! Ei! Isso não é pra você! Você ficou acordada a noite toda de novo? O preço para obter um 10! Vou preparar um pra mim! Um pote de mel? Talvez nem toda esperança esteja perdida, afinal! Primeiro você precisa misturar os ingredientes em uma tigela. Basta uma colher de sopa de café solúvel. E um pouquinho de mel. Deixe o mel escorrer da colher, direto no café solúvel. Agora adicione um pouco de água. O conteúdo deve se misturar. Pegue um disco de algodão e corte-o ao meio. Agora coloque os pedaços cuidadosamente na tigela. Eles devem ficar bem embebidos. Coloque essas compressas nas bolsas abaixo dos olhos. A cafeína é um milagre para olhos inchados. E agora é só esperar. Ser bonita dá tanto trabalho. E eu estava tipo... Lily? Vou te ligar depois. Lily! Você adormeceu no balcão novamente! O quê? Seus olhos! Sei lá o que você fez, mas funcionou como por encanto. Sim! Café é a melhor coisa de todos os tempos. Uau! Mais um dia, mais uma rotina de beleza. Pode demorar um pouco, mas se arrumar para o dia pode ser relaxante. Onde você comprou este vestido, Vicky? Porém, seu cabelo precisa de um trato. Está meio sem vida, você não acha? O quê? Achei que ele estava bem comportado hoje. Dá só uma olhadinha. Ah, não! Meu cabelo parece estar grudado na cabeça. Queria ter um pouco mais de volume. Me empresta essa presilha. Pode ser a solução para o meu problema. Prenda o cabelo assim. Depois, pegue um spray para cabelos. Tire a presilha assim que tiver terminado. Ajeite-o um pouco. E pronto! Agora você tem madeixas volumosas. O que um simples spray não faz, hein? Que truque brilhante, Vicky! Uh! Nossa, já estou atrasada. Será que isso funciona com o meu cabelo também? Bora tentar! O que seria da faculdade sem festa? A gente sempre pode deixar para estudar amanhã, não é? Está ficando muito tarde, Betty. Estamos muito cansadas. Vejo vocês na aula amanhã, meninas. É melhor a gente ir para a cama também. Pare com esse barulho! Porque todo o meu corpo dói. Eu pareço uma morta viva. Preciso me hidratar. Preciso me hidratar. Opa! O que tem de errado com isso? Agora eu estou toda molhada. Vou me hidratar depois. Mas parece que ficou bom. Talvez seja disso que eu precise. Precisa parecer com mais ânimo de manhã? Uma tigela de água gelada pode fazer maravilhas. Estamos falando de gelo, pessoal. Asegure-se de que a tigela seja bem grande. Então a preencha bem com água fria. Depois de feito isso, adicione um punhado de cubos de gelo. Mergulhando! Quando a água estiver bem gelada, a mágica começa. Cuide para mergulhar o rosto todo. Uau! Que refrescante! Adeus, olhos inchados. Estou revigorada como uma flor. Que lindo dia, hein? Eu mal consigo ficar acordada. Oi! Uau! Estou linda, hein? Minha cabeça dói. Tchau!